Deixa eu saber que ele... Cacau já faltou o valor e ele, né? Mas tem pessoal aqui no valor e no valor Ah, não é verdade Uau, e assim? Aaaaaaaaaaah Olha só Quantos fichos que a galera tem? Um, dois, três, quatro, cinco Ih, pra mim é seis cabelos Eita Tchau 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 Tchau